Então gente, uma nota, esses dias eu não vou gravar muitos vídeos, por causa que eu tô com o conjuntivite, e se você não sabe o que o conjuntivite é, é uma infecção no olho que deixa ele vermelho, e tipo assim, quando você tiver adulto, se você não tratar dele, ele pode te deixar cego ou alguma coisa do tipo. Então, eu vou ficar focado mais em cuidar do meu olho, em vez de gravar vídeos, tá bom? Espero que vocês entendam. Olha aí uma foto do meu olho. Então, tchau, falou e fui.